Tô de glocada da pitada Fuzeu de pet alongada Piranha a gente parou Porque nós tá sempre trajado Cabelinho disfarçado E nós fumando baseado O Vitor Magalhães é faixa preta no YouTube, piranha Pegou a visão? Só botar da consenta O Lisboa aplicando na bolsetada Sofa, então toma tomando Só botar da consenta DJ Isaac aplicando na bolsetada Sofa, então toma tomando Só botar da consenta A tigra cistá aplicando A tigra cistá aplicando na bolsetada Sofa, então toma colocadão Diz menor do plantão Então toma colocadão Diz menor do plantão Toma na xereca Ele vai botar de ladinho Toma na xereca Na xereca vai tomar Toma na xereca Na xereca vai tomar Ele vai botar Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Foto de gocada Dá pitada Fuzil de pé Te alongar Piranha Rei de pano Porque nós tá sempre trajado Cabelinho disfarçado E nós fumando Baseado Quer fuder? Vamos fuder Que na B2 é liberada Então toma tomando Tô botadão Concentrada Garota sem noção Me liga com as horas da madrugada querendo me ver, e glória carente cheia de vontade querendo fazer, mas tem que ser eu que ela falou mas tem que ser eu que ela falou, só não confundo na noite com todas formas, te amo, então vai descendo, subindo Rebole esse foco, então vai nesse rão subindo, rebole esse foco então vai nesse rão subindo, rebole esse foco, vem, mara, mara, subindo vem, mara, mara, subindo, vem, mara então vai nesse rão subindo, rebole esse foco, então vai nesse rão subindo, rebole Pio que rebola, pio que rebola, pio que rebola Pio que rebola, pio que rebola, pio que rebola Não vai ter se não subindo, não vai ter se não subindo, não vai ter se não subindo Filha da puta, vai, filha da puta Me bota, me solta, me solta, me bota Puxa meu cabelo, pate com a minha funda É no ar, que tudinho que ele contou de brincadeira Puro essa ranela Puro essa ranela Ouro com essa radial, ouro com essa radial E o que sabe a gente dá foto, porra A música não te faz respeito Garota sem noção Me liga pras horas da madrugada querendo me ver E glória carente, cheia de vontade, querendo fazer Mas fé é que ser Puxa a tropa, o bivete, ó Sosada tomatista Puxanbe, pussy Puxanbe a boa daveira Sega tomatista Mas a onda da boa daveira A lisa, china Ai, 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 ai Puxané, pusané Ai, 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 ai Se eu não vim, é trouxa ou não, trouxa ou não, trouxa, trouxa ou não Ô botã do Linha, essa porra que tu chama de Cheneca Ô botã do Linha, essa porra que tu chama de Cheneca Bota na beca, bota na beca, bota na beca, bota na beca, bota na beca DJ três igual aqui de roupa que os criança tá parando tudo E eu vou pro baile da China, só pra dar bota da China Os moleque chileno, eles que me deixam Sarro no bico da R, santo no bico da Goc Sarro no bico da R, tento no dentro, no bico da Goc Vou jogando a buceta, descarado, mano O DJ, o DJ, jefinho, soca tudo e taca Taca, 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 taca Yeah, dia, soca, taca, soca tudo e taca Taca, 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 taca Eu já falei que ela quer dar, ela quer dar Taca, 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 taca Amigo, Vitor Magalhães é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Puxa a tropa, me vete, ó Taca, 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 taca Vem passar sarrando, encosta a chota no fuzil Sente o clima Senta, senta pa bandido Senta pa bandido Vá jogando essa xereca Vá jogando essa xereca Vá jogando essa xereca Patropada, os mesmo de filho Vai jogando a sua xereca, vai jogando a sua xereca, vai jogando a sua xereca pra topar dos match-filho Oi no B3 eu tava tranquilão, eu de copão e com o balão aceso Ai 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 Ter bandido é bom demais, olha só o que ela faz, quando vê a peça do pá Vai, cai, 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 cai Na rola do pai 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 É bom demais Ela faz a vida do peça do pai Na rola do pai Na rola do pai Tem babado não, nega Vito Magalhães É só meus Aturossurta, pão caré Aqui na teta, com o outro de tarde Vamos ao zão, que pedeira Se já tu tava ligado, aqui tem a base E foi sua amiga, que divulgou Rai tudo pros irmãozinhos A boca de fogo, engavidou Engavidou, engavidou Me ligou com a mamãe porque não apareceu O pai, mas o maluco cuidou Rai tudo, rai tudo, rai tudo Rai tudo, rai tudo, rai tudo Rai tudo pros irmãozinhos Rai tudo, rai tudo, rai tudo Rai tudo, rai tudo, rai tudo Rai tudo pros irmãozinhos Ai, 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 ai Ouça na K, é o que ouça na R Oi, vem pro baile de Miami, dá pros faché do PR Vem pro baile de Miami, dá pros faché do PR Do PR, sarra nela, do PR Sarra nela, do PR Sarra nela, do Sarra na J dela Pula fogo, sarra nela, do Lafongo Sarra nela, do Lafongo Sarra nela, do Sarra na J dela Esse bagulho, eu tô sério, hoje rola a sucessada O baile do MD é o ponte das safadas Hoje é dia da cachorrada, ponte das safadas Hoje é dia da cachorrada, ponte das safadas Vem pro menino do PR, que o moleque te machuca Desce na piroca, fazendo cara de puta Desce na piroca, fazendo cara de puta Vem pro menino do PR, que o moleque te machuca Foca, xereca, xereca dela Que o moleque te machuca Desce na piroca, fazendo cara de puta O giriaba e atrás dela, cheio de tesão Esse é o Vitor Magalhões O anstro do momento Agora é hora de aquecer, tá? Vem, piranha pra bambu Bota base Senta, senta, senta Vem, vem, vem Por isso como tá Bó da nominal Crona, quarta, quarta jogando a buceta Sarrando, sarrando, sarrando Sarra na minha buceta Sarra na minha buceta Agora é hora de aquecer, tá?